Mas falando, mudando de pau pra cacete, sabe que moto que eu acho louca? Qual? CBR 600F 2001, a primeira injetada com escapamento, parece uma bazuca aqui assim, ó. Eu gosto desses bagulho meio retrô, né, RD 350 véia, fumando. Eu gosto dos bagulho mais retrô, esses bagulho novo no Messita, velho. Sério, Fihio? Até porque eu não tenho dinheiro pra comprar. E mesmo assim, se eu tivesse... Você pega um bagulho mais claro. É, uma galo, sei lá, uma... Fihio, já pensou uma galo. Já mandou uns RL de galo, que é mó pesada aquela porra, hein? Não sei nem se dá, não sei nem se dá. Será que dá, Fihio, um RL? Não, grau eu já vi, RL eu não sei. Mas a CBR 600F... Por que você fala que não sabe? Vou falar pra você. Você acha por causa do peso? Ia zoar o disco? O que você acha que você não sabe? A ciclística é igual, a CB500, a CB500 das primeiras. Não é boa pra RL, eu acho que é a ciclística dela, o posicionamento... Quadradona a moto, né? É, então... A galo parece ser muito quadrada. Não, é, o meu sonho era ter uma galo. Depois que eu andei, eu me senti num sofá. É. Aí é bonito o barulho, o ronco, mas pra eu ter eu já não sei. Mas a CBR 600F, se eu... Mano, se eu acabar... CBR 600F é RL de carenada? Não. Qual que é? Não, não faz isso não, não faz isso não, cara. Ei, 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 psiu, psiu. Que ano que é, Fihio? 2001, a primeira injetada. É, eu tô fazendo umas rifinhas aí. Nossa, Fihio, aquela bem grandona, né? Não, não, não. É a carenada? É. Ela é bem gordona, pô. Ela é... Ela é essa aí. Ela mesmo, ela é, ei, ei, você sabe... Ela é uma 600F. Você não foi lá não, né? Eu tô fazendo uns rifinhas aí, que se eu conseguir... Ela é uma... Ela é uma 600F que, tipo... Não, CBR 600F. É, então, ela é uma 600F que se você colocar do lado da minha CBR 1000, ela é maior que minha CBR 1000 hoje, não é? Tipo, ela é bem largona, caralho. Não muito. Ela é larga. Não acho que a gente não está falando a mesma língua. Não é, mas... Não, você não... Não, é diferente. Depois eu te mostro nos bastidores. Como é que é o farol dela traseiro? É quadradinho assim, ó? Não, peraí que eu tô namorando. Puxa aí, puxa aí, eu quero ver. Agora eu fiquei curioso, mano. Tô namorando ela já tem uns dias. Eu não tô... Ela é da mesma linha da CBR 900RR? Mano... 919 é parecida? Peraí. É, então, não tô lembrando, mano, assim. Mas eu acho que eu tô falando da mesma moto, sim, pô. Ela é bem grandona mesmo, pô. Vai aparecer as carniças novas. Não, 600F. Não é CBR 600RR. Tá vendo? Não, mas se você colocar CBR 600R vai aparecer as carniças novas. Você tem que colocar as antigas, pô. CBR 600F 2001. Isso, tem que colocar o Ana aí, senão vai aparecer as novas. Porque também a rapazada às vezes tá... E aí, John? Para de me ligar. Tem que tão te ligando aí? Tão te pirraçando. E aí? Aqui é um salve, dá um salve nele aí, ó. Salve, John, molequezinho. Falando nisso, eu já vou postar nossa foto. Aqui, 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 ó. Isso aqui é moto de cabra amarra. É ela mesmo, caralho. Imagina o bagulho no RL, velho. Ô, meu parceiro. Eu? É, ela mesmo. Coloca essa moto lá da minha CBR 1000 ali. Essa moto é maior que ela. É, é. Sabe o que eu lembro? Eu lembro da gringa, velho. Eu lembro dos caras... Eu lembro dos caras... Eu lembro dos caras da gringa. Tá ligado? Ela é bem grandona, ela é bem grandona, a zona assim, ó. Aí tô fazendo uma rifa aí no meu perfil aí. Se eu vender tudo, eu vou comprar. Ó, o Gabriel Montorso mandou aqui, ó. Zóclinho, cê segue! Eu vou falar assim, porque ele falou assim, ó. Cê segue! Fala aí a alegria de buscar... Como é que é? De buscar entrega dentro do shopping. Nossa, eu não gosto de shopping, pai. Ele tá te zoando, então? Não, não, é. Não, ó, ó esse escapamento, parece um bazuca. Olha aí, ó. Eu já vi, porra. É igual da CBR 900R. Imagina o bagulho num RL, velho. Vai ficar igual os caras da gringa. Aquele capacetinho lá que nós gostamos. Vai ficar igual os caras da gringa das antigas. Ah, não, se bem que hoje em dia os caras não andam com essas motos, né? No Willing, né? O Lata com aquele capacetinho lá, igual... Da hora, né, Fih, fio? Eu comecei por causa dele. Do de skate? É. Ah, eu sempre gostei. Mas eu comecei a usar mesmo, porque eu sempre quis usar o cabocetinho de skate. Eu comecei por causa que eu vi ele usar. Trombei ele uma vez lá no... Trombei ele uma vez lá no... Na época que tinha ainda o negócio lá do terminal de cargas. Certo. E aí, ele todo monstrão. Na época, nós fomos no primeiro rolê que ele me trombou, que ele me ganhou. Já trombava ele, já ligava ele. E aí, eu caí de zona 350 de dois. Eu conhecia só o Ceará, mano. Os dois de Samarino, pá, porque eu gosto de Samarino, velho. Eu posso ter uma HP4, eu vou andar de Samarino. Samarino hoje, Samarino amanhã, Samarino pra sempre. Eu gosto de Samarino, pai. Entendi. Só o LS2... Pior que você gosta mesmo, mano, de Samarino. Mas pro rolê, é moletom, pra não riscar os kits. E o Samarino, filho, esquece. Esquece. Uma jaquetinha de couro. Não é de couro, mas finge que é de couro. Entendi. Entendeu? Entendi. O que nós tavam falando mesmo que nós íamos falar? Não, eu... Do Samarino, top a ideia. Mas o moleque falou aqui, era uma outra coisa, cara. Ele falou da alegria de pegar uma entrega dentro do shopping. Não, eu não gosto muito do shopping, não. Fiquei, mano. Por que, Fifi? Gabriel Montor se mandou. Beleza, aí beleza. Você vai num lugar, aí você vai. Às vezes não dá pra entrar com a moto. Mandou no superchat, rapaziada. Aí você tem que parar a moto longe. Aí beleza, aí você vai. É, vamos lá. Aí tem que achar a praça de alimentação. Não, aí beleza. Vamos lá, vamos colocar uma... Lacoste. O shopping tem três andares. Às vezes quatro. Geralmente é shopping dos gringos, lá dos Granfino. Nunca nem... Não sei de onde que é, véi. Agora eu arrumei um óculos agora. Que, pessoal, você vai nesse shopping, os caras ficam olhando você diferente. Aí eu coloquei esse óculos aqui, ó. Que eu achei na rua. E aí, quando eu entro no shopping, eu pego um trampo de shopping... Mano, você fica muito diferente. É, você entendeu? Tipo assim, porque você vê que os caras lá é meio xarope. Os caras que têm dinheiro é meio estranho. E aí eu fico igual os caras. Xarope. Já era, véi. Já era. Ninguém vai ficar dando feio pra mim, que eu tô igual os caras. Agora eu tô assim. Ô, Vifio, você foi o primeiro... Ó, isso. Você falou que o Lata foi o primeiro que você viu usar o capacete de skate e te inspirou. Você foi o primeiro cara que eu vi usando o Juliette ou as loupas da Oakley. Assim, mano. É, porque é o seguinte... De onde você tirou essa parada? Quatro olhos, né? Quatro olhos. Desde os quatro anos que eu uso óculos. Aham. Aí eu usava esses óculos. Desde os quatro anos de idade? Caralho, Vifio. Não sabia nem falar meu nome, mas já usava. Quantos graus você usa? Cada olho? Mano, é miopia, astigmatismo. É três e meio em um e quatro no outro. Tá, porra. Beleza. Usava aqueles óculos lá... Nem sei quanto que é isso. Tá muito... Um, dois... Não, não. É que eu nem sei quanto que é isso. Quatro e três. Não, é. Nem sei se é bom, se é ruim. Não, aí beleza. Mas deve ser ruim. Porque usar óculos. Aí eu usava aqueles óculos lá que era muito frágil. Chegava em tipo um mês, quebrava dois, três no mês. Só que até aí não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Porque eu não tinha vontade própria, né? Que eu era criança. Aí fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. E uns óculos que eu achava meio feio, meio estranho, né, mano? E aí eu sempre via os caras usando óculos de sol. Juliette, Ray-Ban, as paradas. Só que como eu não enxergo, eu coloco esse daqui só pra tirar uma onda. É, você não vai enxergar nada, né? É, cego. Aí beleza, eu não enxergava. E aí, uma vez eu trombei um mano com uma lupa assim, mano. De grau. Aí eu falei, caralho, mano. Dá pra fazer. Aí eu fui e comprei, mano, a lupa. E aí levei pra um mano que fazia os óculos pra mim. Era uma dessa aí ou era a Juliette? Mano, eu já tive Squared, já tive Juliette, já tive umas outras lá. Mas a primeira? Você nem lembra? A primeira era uma Squared. Quadradinha assim. Era. Aí beleza. Aí levei na onde o cara que fazia pra mim sempre. Ah, não dá pra fazer porque o seu grau é muito... Você é muito cego. Falei, cara, agora fudeu. Paguei um pau e meio na lupa. Paguei um pau e meio na lupa e não vai dar. Deixa eu jogar fora a lupa. Vou enfiar no... Não. Aí beleza. Vou arrumar um cara que faz. Arrumei o cara que fazia. Falei, não, essa daqui tem que ser uma lente HD, não sei o que lá, digital, não sei o que lá. Falei, quanto? Tanto. Ah. Faz. Faz. E aí comecei, mano. Porque é um bagulho que tipo assim... Dura pra caralho isso aí. Dura e é o seguinte, me sinto bem. Me sinto da hora. Não incomoda, né, Fifiu? Eu não posso... Aí eu tenho dois. Tenho esse, que esse aqui não dá pra pôr com o capacete. Ah, porque ele tem a perninha curvada. É. E aí eu tenho outro que é pra trampar. Que é o com a perninha reta. Que é o intelectual. Como que ele é? É igual isso aí, quadradinho. Quadradinho assim? Só que ele é da Oakley também? Não, nem é Oakley não. É outra marca lá. Ah, bem, bem, bem assim. Tranquilinho. Básico. É, então. Só pra... Senão não entra. Na hora do pôr com o capacete. Então, mano, o Oakley eu achava que não. Mano, eu treinava... Antes eu andava de moto... Quando a gente tá na pista, eu mesmo gosto de usar capacete aberto na pista, né? Depois que eu fechei com a Axis, eu... Antes eu usava piruzinho, capacete aberto e tudo tem marca. A Axis tava a produzir o capacete aberto deles. Inclusive, muita gente tava perguntando. Até é bom tocar no assunto, tá pra sair. E os primeiros vão vir aqui pro grau pão. Então, assim que sair, já vai tá aqui os capacete abertos da linha Axis. Mas, enfim. É... Pegava os piruzinhos, mano. Aí eu... Putz... Mó sol, né? Queria colocar uma... Tu colocava qualquer óculos. Qualquer óculos. Eu comprava lá na... Sei lá, na Chili Beans. Colocava. Mano, o óculos suava e embaçava. E escorrega. Você tá tipo... Um bum. Aí o óculos... Tá ligado? Caia. Aí o cara... Mano, beleza. Aí um dia o parceiro tava com a Juliette. Falei, mano, presta aqui. Coloquei, dei uns graus, fiz umas fotos. Mano, o óculos ficou tipo... Mano, empinei o dia inteiro. O óculos... Eu não fiz isso aqui em um momento, ó. Não precisei fazer. Mas só que esse mesmo meu aqui... Igual no AGV. Quando eu coloco o AGV, eu não consigo usar ele. Porque ele fica apertado, incomoda, tá ligado? Entendi, machuca. Eu não consigo usar o outro, é. Mas é só você trocar a perninha, Fifio. Coloca a perninha reta dele, pô. Eu só consigo usar ele... Quando eu tô com aquele capacete lado, eu... Uhum. Entendeu? É, então. As minhas lupas, né? Juliette, eu só uso quando eu coloco o capacete de skate. Mas acho que esse aí, Fifio, tem as perninhas reta, cara. É, né? Só você comprar as outras lupas. Ó lá. Agora chegou. Não, se não for a caipirinha, velho. Não, se não for, manda votar de ré. Se não for a caipirinha, eu vou encerrar a parceria. Não, se não for a caipirinha. Não, se não for a caipirinha.